Oi, pessoal! Sejam todos bem-vindos a este canal. Hoje temos vídeo. Hoje eu vou ensinar duas técnicas pra vocês. Assim, uma bem mais extravagante e essa outra aqui um pouquinho mais sutil, mas muito linda as duas. Espero que vocês gostem. Desde já agradeço imensamente as views que vocês me deram nos outros vídeos. As mensagens de carinho, aqueles que compartilharam nas redes sociais, que encaminharam pras amigas, pros amigos. Gente, sou imensamente grata de coração a vocês. Espero que vocês também gostem deste vídeo. Curte, se inscreva no meu canal, compartilhe, marca os amigos, amigos. Gente, muito obrigada de coração. Que Deus abençoe vocês grandemente, grandemente. É o que eu desejo do fundo do meu coração, tá bom? E vamos pro vídeo de hoje, porque está simplesmente maravilhoso, maravilhoso. Um beijo e vamos pro vídeo. E vamos começar mais um vídeo. Comecei marcando ali, passando toda a minha pálpebra à base de alta cobertura. Depois vim com a sombra amarela, esfumei ali e comecei aplicando. E esfumando. Vai ter uns mosquitinhos, gente, me atrapalhando, porque eu tô na minha mãe aqui, tá chovendo. Então, fica bastante bichinho, mosquitinho. Então, eles ficaram ali fazendo essa participação especial no meu vídeo. Me incomodando bastante, na verdade. Fiz ali o amarelinho, depois vim com o rosa. Esqueci de mostrar ali pra vocês na hora, mas depois eu vou vim aqui e mostrar. Vim passando o amarelo. E esfumando ali pra dar uma intercalada nos dois. Gente, aconteceu um erro com o vídeo, porque esse vídeo eu ia mostrar pra vocês o olho e a pele. E eu não sei o que que deu no meu celular, a louca, nele. E simplesmente eu comecei a gravar a pele e o outro vídeo que tinha ficado sete minutos de pele... Sumiu. Não sumiu, tá dando erro, não abre o arquivo. Então, eu vou começar ali, vai ter uma hora que eu vou começar com a pele. E aí eu já vou aparecer pronta. Por quê? Porque o bonito não gravou. Tá bom? Então, me desculpa por isso e eu prometo que o próximo vídeo eu vou postar a pele. Vim ali com o amarelo tirando a marcaçãozinha do rosa e o amarelo pra dar aquele... Não ficar nada marcado, aquela divisão. Depois vim com o rosinha ali e apliquei pra ficar um pouquinho mais pigmentado. E antes disso, gente, mostrei ali qual foi o rosinha que eu usei, tá? É... Esse verdinho, parece um verde com azul, é uma cor indefinida, não sei o nome. Mas ficou muito bonito. Eu acho que deu toda uma diferença ali na hora de fazer esse olho. Fui aplicando. Dei um... Uma esfumadinha ali. E vim com um pincelzinho com rosa pra gente tirar ali aquela marcação. E ficou na marcação, assim, ficou um lilázinho, um roxinho, que eu achei muito bonitinho. Queria trazer hoje uma coisa diferente. Diferente do que eu faço, do que eu ando, geralmente. E assim, acredito que gostei do resultado. Na minha cabeça tava de um jeito, mas saiu de outro? Sim. Mas isso não vem a caso. Ele tava discutindo que cor eu ia usar no fundo. Com a minha mãe, com a minha irmã. E decidimos que usaria o rosto. Lembrando que todas as sombras que eu usei pra fazer esse olho foi da Lodurana. No caso, até essa parte aqui, que depois eu vim com umas outras duas sombras que eu não sei o nome da marca. Eu peguei o pincelzinho ali pra ficar um pouquinho mais marcadinho. E fui esfumando já, encontrando com o azulzinho pra tirar as marcações. Vim com o azul de novo, porque quase ele sumiu ali entre o rosa e o roxo. Então, passei ali de novo. E dei esfumadinho e ficou bonito. Primeiro, parece que eu vou ficar parecendo aquele efeito de palhaça que tem no TikTok. Mas até que ficou bacana. Depois vim, peguei a minha base. E fiz essa técnica aí, que agora eu não sei pronunciar o nome direito. É cut crazy, alguma coisa assim. É nesse nível aí. Peguei, passei ali, tudo bonitinho. Depois eu vim com a esponjinha, gente, pra tirar essa marcação que fica ali no finalzinho. Dei uma borradinha ali no azul, mas depois eu passei uma sombrinha de novo e tava tudo certo. E sumei ali o finalzinho, pra não ficar marcado. Vim com uma sombra verde depois. Eu queria tacar a laranja, mas achei que poderia estragar. Então, taquei essa verde e até que deu certo. Taquei a verde. Parece azul também. E depois eu vim com o amarelinho. Eu achei que ia ficar legal. Mas esse encontro com outro não ficou tão legal. Mas ficou legal até. Aí, dando aquele close pra ver se eu tinha gostado. Gostei, mas nem tanto. Aí vi que tava faltando alguma coisa. Peguei, gente, o que salva toda a maquiagem. Glitter. Peguei ali a colinha que eu tenho do Durano, o glitter. Dei uma mexidinha. Peguei um pincel mais fofinho também. E fui aplicando do meio pro final, com batidinhas. E ficou maravilhoso, assim. Num nível de maravilhoso, ficou sete de zero a dez. Mas eu gostei. O glitter salvou um pouco. Tirou ali os errinhos de marcação. Tirou. Entendeu? Escondeu. Então, glitter. Glitter é a vida. Vida, 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 vida. Vim com o delineador. Gente, eu tenho muita dificuldade. Pelo delineador fumando, ó. Filmando. Porque eu tenho que quase beijar o espelho pra mim fazer. Então, segurando o espelhinho pra mim. É muito difícil. Então, por isso que não ficou maravilhoso. Não, que os que eu faço fiquem incríveis. Não, mas fica um pouquinho melhor. Ai, Jesus. O Matheus ali fazendo essa participação dele especial. Fim. Fiz o delineado. Decidi que no outro olho eu ia fazer uma coisa mais sutil. Pra... Ai, Sarah, eu não gosto de maquiagem assim, extravagante, colorida. Eu tenho essa. Eu tava conversando com minha mãe e ela falou. Sarah, faz. E eu falei, na verdade, vou fazer. Então, eu vim ali com um fundinho marrom. Esfumei pra marcar. Depois, vim com um pincelzinho menorzinho e peguei a sombrinha marronzinha, meio alaranjada. Depois disso, peguei a sombrinha que eu uso na sobrancelha e fui marcando ali. Depois de marcando, depois de marcar, fui esfumando. Gente, aconteceu um pequeno erro técnico. O meu celular simplesmente deu erro no vídeo que eu fiz a preparação de pele pra vocês. Esse vídeo ia ser completo. Eu só tô o estresse. Todo vídeo tem que dar algum problema. Todo vídeo. Ali eu tava tirando as marcações, tá, gente? Então, vai ter uma hora ali que eu vou aparecer com a base e depois eu vou aparecer pronta. Por causa disso. Então, no próximo vídeo, eu vou fazer a pele com vocês. Promessa. Vim com esse pigmento dourado. Fui aplicando, ele não precisa de cola nem nada, nem bruma, nem nada. Ele pigmenta super bem e fica fixo ali, ele não sai. Passei, vim com o delineador, só não puxei o gatinho. Queria ter feito um pouquinho mais fininho, mas errei ali o começo. Então, teve que ficar desse jeito. E, gente, eu vou aparecer já agora com base e aí vai dar pronto o vídeo já. Aí eu apareci, misturei essas três bases pra dar o tom e já apareci assim, linda, maravilhosa. Tem um lado mais extravagante, mais chegueito aqui e tem o outro mais sutil, assim, mais... Tranquilo, assim, sabe? Tem pros dois gostos hoje, gente. Espero que vocês gostem. Muito obrigada por assistir até o fim. Compartilhe com as amigas. Muito obrigada. Um grande beijo. Que Deus abençoe vocês. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.